Essa é a Jack Motos e o Rogério está de volta. Aqui é a loja de Campinas. Tenho certeza que esse sino aqui, ó, vai tocar muito. Cada sino tocar é um carro vendido. Aliás, você animou toda a loja. Eu sei que o pessoal vem aqui procurar você para fazer negociação, porque eles não perdem negócio. Não perdemos negócio, é exatamente isso. Sai daí, sai do seu sofá. Aqui na Jack Motos Campinas tem o melhor negócio na troca do seu carro. Olha, prova disso, eu estava vendo agora alguns clientes jovens vindo para cá, fechando negócio com o Jack Motos. Isso é legal, está sendo muito bem aceito, Jack, né? Na linha dos carros da Jack Motos, nós temos o J2, que é campeão de vendas para o público jovem. Nós temos a melhor relação custo-benefício. Não tem, não tem no mercado um carro que custe R$ 31,990, com todos os itens que tem o J2. Completasso e com seis anos de garantia. Completasso. Todos os veículos Jack Motos, vale a pena lembrar, todos são completos, está certo? E com seis anos de garantia. Agora, se olha o J2, fala assim, compacto, por fora, por dentro não, né? Maravilhoso, espaço interno, é um carro com o melhor espaço interno da categoria, com sensor de estacionamento, como você bem disse, seis anos de garantia. Um carro maravilhoso. Quanto? R$ 31,990, a partir de R$ 31,990. E vale lembrar, quando ele fala a partir, ah, então coisa que ele não vem completa, sim, ele vem completo. A única coisa que muda é a cor. Exatamente. Se optar por uma outra cor, é capaz de mudar um pouquinho o preço, tá? Agora, você estava me explicando um pouco mais sobre o novo J3 Turim. O novo J3 Turim é um sedã compacto, um sedã compacto com porta-malas de 490 litros. Para tudo, 490 litros, nesse porta-malas cabe tudo e um pouco mais. Tudo e um pouco mais, e completasso. Certo. Você estava falando também do farol com máscara negra, quer dizer, o controle de som no volante, são pequenas mudanças que fazem a diferença, né? Algumas mudanças que fazem muita diferença e que nenhum concorrente, nenhum concorrente da categoria tem. Então ele vem com farol com máscara negra, ele vem com o volante revestido em couro, ele vem com comandos de som no volante e com 6 anos de garantia. E 6 anos de garantia, Jack Motas, está aqui para você. A partir de quanto? R$ 37.990. Vamos lembrar, R$ 37.990, ele já é completácio para você e com 6 anos de garantia. Tem dúvidas? Vamos fazer o seguinte? Vem fazer um test drive, não tem problema não, pode vir sem compromisso. Vem para cá, vem conhecer o carro, você vai se encantar com a linha da Jack. É isso mesmo, eles estão passando os preços à vista, mas vale lembrar, eles financiam muito aqui, tá? Então vale vir para a loja fazendo a sua proposta. Agora, ele já está todo aberto aqui, chegamos no novo J6. Maravilhosa, com 7 lugares, acabamento em black piano, um carro perfeito para você e para a sua família viajar, um carro perfeito para o final de semana e também é o mais econômico da categoria, viu? Olha só que maravilha! Tem dúvidas? Vou chamar de novo, venha fazer o test drive, venha conhecer de perto, muita gente tem vindo, sei que você vendeu demais nesse final de semana e cada vez mais nós vemos mesmo os veículos da Jack aqui rodando por Campinas, pela região, mais pessoas têm comprado e têm confiado na Jack. Vamos lá, esse novo J6, todo reestilizado por quanto? Por apenas R$ 60.990. Completíssimo? Completasso e com 6 anos de garantia também. Se for comparar com o outro na categoria? Não tem para ninguém. Comparativo com qualquer carro da categoria, o J6 é a que oferece melhor relação custo-benefício. Esse modelo 2014 já veio com volante revestido em couro, comandos de som no volante, você tem a opção de rebater o banco traseiro e o seu filho pode fazer um lanchinho, olha que interessante, olha só. Rebate o banco traseiro e o seu filho faz um lanche. Tem mais gente para viajar? Tem mais dois lugares atrás, sete ou cinco lugares. Como você quiser. O importante é vir para essa loja. Agora é o seguinte, você sabe que você pode comprar o Jack Motors semi-novo com muitas vantagens? Por quê? A garantia continua para o semi-novo. A única bandeira que oferece garantia de até cinco anos no semi-novo é a Jack. Um exemplo é o J5. Certo, e esse J5 aqui? Prontinho para você pegar e levar. Semi-novo, por quanto? Esse é a partir de R$ 44.990. Completinho. Completinho. Já vem com banco de couro, inclusive. Certo. E lógico que você pode estilizar o seu carro também. Zé, dá só uma giradinha aqui, olha esse preto com as faixas, você pode escolher outras cores. Tem tudo a pronta entrega? Todos a pronta entrega. Você pode personalizar o carro ao seu gosto, você pode deixar o carro com a sua cara. Coloca uma faixinha vermelha, coloca uma faixinha branca. É, pô, merente, não tem problema. Compra um branquinho, coloca uma faixinha verde. Perfeito. Tá aí. Agora, vamos voltar só um pouquinho sobre o assunto de semi-novos. Nós mostramos esse J5, ele é só um exemplo. Tem outros semi-novos da Jack e tem semi-novos de outras marcas também aqui, né? Grande sucesso na compra de semi-novos de outra marca. Nós temos Corsa, nós temos Palio e Candy, nós temos C3, nós temos toda uma gama de veículos de concorrentes que nós compramos na troca de um Jack. Exatamente. Sucesso. É porque o seu semi-novo aqui vale como parte de pagamento, venha financiada, entrada, sem entrada, venha para essa loja. Vamos anotar o telefone daqui? Vamos lá, 3794-2100. E o endereço certinho? Avenida Orozimbo Maia, 1454, em frente ao Mercado Paulistão. Ó, pode pedir para falar com esse cara, ele é o Rogério, você vai fechar negócio, ele vai fazer a melhor negociação. Vai sair de carro zerinho de Jack Motors. Sai do seu sofá, vem para cá, não perdemos negócio. Vem para cá. 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 Vem para cá.